Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de aulas sobre escalas menores, escalas e arpejos menores no trombone de vara. Atendendo a inúmeros pedidos, como eu já tinha feito a série de escalas nos tons maiores, muitos me pediram para gravar nos tons menores. Então começaremos hoje uma série de aulas em tons menores. Então vai ser escala e arpejos seguido de uma melodia no tom menor. Rapidamente, só para vocês saberem, a escala menor tem uma relação com a maior. Ou seja, vamos começar com a escala que não tem acidente, que é a de Lá menor. Por que começaremos com a de Lá menor? Ela é relativa da de Dó maior. Dó maior é de Dó a Dó sem nenhum acidente. De Lá menor é de Lá a Lá também sem acidente quando ela é Lá menor natural. Então você estuda aí na teoria que existe a escala menor natural, que ela é idêntica a maior, tem ela harmônica e também a escala melódica. Então vamos lá, passo a passo. Para vocês saberem como achar a escala menor de uma maneira rápida e objetiva, é vocês descerem uma terça menor abaixo em relação à escala maior. Exemplo, nós temos a escala de Dó maior. Então desce uma terça. Dó, Si, Lá. Uma terça menor. Aí chegaremos então na escala de Lá menor. E assim por diante. Vamos lá. Escala de Fá maior. Qual que é a relativa menor dela? Fá, Mi, Ré. Sempre desceremos uma terça menor abaixo. Aí vamos pôr a de Ré menor. Nós teremos, vai ser de Ré a Ré com o Si bemol. No caso de Lá menor, que é a que nós vamos estudar hoje, é de Lá a Lá sem acidente no caso da natural. Quando é a natural, não teremos acidente. Nós vamos estudar sempre a melódica. Por que a melódica? Ela serve para nos auxiliar em todas e em qualquer situações que vamos tocar um trombone ou qualquer outro instrumento. Como funciona isso aí? Em graus. Grau simplesmente é a contagem das notas da escala. Exemplo. Primeiro grau, Lá. Segundo grau, Si. Terceiro grau, Dó. Quarto grau, Ré. Quinto grau, Mi. Sexto grau, Fá. Sétimo grau, Sol. Oitavo grau, o próprio Lá. Se a escala for de Dó, assim por diante. Primeiro Dó, segundo Ré, terceiro Mi e etc. Então o grau é a contagem dela. Na escala menor, melódica, nós teremos na subida, quando estiver subindo a escala, alteração de meio tom a mais no sexto e no sétimo grau dessa escala. Então se hoje nós vamos estudar a escala de Lá menor, a alteração é no sexto e no sétimo. Então vamos contar. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então Fá e Sol. Então o sexto é o Fá e o sétimo é o Sol. Então o Fá e o Sol na ascendente, subindo, ele vai ter alteração, então, de... Ao invés de ser Fá natural, vai ser Fá sustenido. E o Sol, ao invés de ser Sol natural, vai ser Sol sustenido. Então teremos a elevação, elevar meio tom no sexto e no sétimo grau. Então essa escala vai ficar da seguinte forma. Vamos começar no Lá, indo até Lá, e o sexto e o sétimo, no caso Fá e Sol, vai ser sustenido, subindo. Mas na descida, eles já serão natural. Por que isso? Você toca ascendente com alteração e descendente sem alteração. E na melodia, quando estivermos tocando, aparece tanto essas notas com alteração e sem alteração, assim como eu fiz na abertura. Fiz aí, ó. Si, da, si, lá, si, da, si, lá. Do, 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 re, do, si, lá, Sol natural. Lá, 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 si, lá, Sol natural, Fá, Mi. Lá, 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 si, lá, Sol. Sustenido. Ok? Então aparece tanto natural quanto sustenido. É muito lindo o tom menor. Eu acho cativante, gosto demais de melodias no tom menor. Explicação muito rápida. Eu não aprofundei em teoria. Simplesmente fui falando como funciona de uma maneira, assim, mais sucinta. Então, recapitulando. A escala menor, ela é relativa sempre de uma maior. Para achar a menor, você desce uma terça abaixo da maior. Então, dó, si, lá, uma terça menor. Chegamos à escala de lá menor. E nós vamos estudar a melódica, que tem alteração no sexto e no sétimo grau, quando estivermos subindo. E na volta natural. Ok? Então vamos lá, sem demora, tocar isso aí. Primeiro, vamos fazer a escala de dó maior, só para vocês saberem. Então, ó, dó. Essa é a escala de dó maior. Agora, a de lá menor. Então, desce uma terça, dó, si, lá. Começaremos no lá. Fica. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Ok? Vamos tocar essa escala. Em estacato e também ligado. Que é os dois extremos que nós tocamos o instrumento. Vamos lá, então. Faremos também em semínima e colcheia, que é um pouco mais rápido. Faremos também oitava acima, que fica. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Nesse caso, o fá sustenido fica na terceira posição e o sol sustenido também na terceira. E volta natural. Sol natural e fá natural. Ok? Também em estacato e ligado. Fazendo em duas oitavas. Uma vez estacato e outra vez ligado. Tchau. 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 Arpejo que fica Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá E depois em duas oitavas Que fica Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá Ok? Em estacato e ligado Quem tem um instrumento com registro Pode usar o Dó Na primeira posição mais aberta E o Si na segunda mais aberta também Segunda posição Eu toquei sem utilizar o registro Somente por conta de que tem muitos estudiosos do trombone Que o instrumento não tem esse recurso Então aí atende a todos Vamos lá então para a melodia no tom menor Lá menor Que vamos tocar Eu navegarei Ela é uma melodia que originalmente Ela é em Lá menor Vamos tocar ela Que é o mesmo tom da escala e o arpejo Que nós estudamos O que é o mesmo tom da escala e o arpejo O que é o mesmo tom da escala e o arpejo Tchau, tchau. 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 E tem momentos que aparece ou não o Fá sustenido, que é a elevação do sexto e do sétimo. Então fica essas duas opções aí que o autor ou o compositor pode trabalhar. É elevação ou não do sexto ou sétimo grau. Tá bom? Vamos tocar mais uma vez. Tchau, tchau. 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 Tchau. menores, ok? E vamos seguir a série agora até completar todas as escalas menores no trombone de vara. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.